Fala aí galera, Papo Fuleiro Blackstone! Mais um vídeozinho pra conta, agradecer a todos vocês as visualizações Agradecer a vocês a ascensão do canal Antes de mais nada, dá um likezinho no vídeo Caso você não curte o conteúdo, você pode estar dando deslike E você que curte o conteúdo do Papo Fuleiro e não está inscrito? Se inscreva aí, ative o sininho e receba as novas notificações No vídeo de hoje, mais um brabo ou... Mito Chegamos aos 16 mil inscritos Agradecer a você aí que compartilha os vídeos aí A você aí que indica o canal para os seus amigos 16 mil inscritos, o canal começou lá atrás com 14 pessoas, né compadre? 16 mil, muito obrigado aí a todos que ajudam o canal A todos que cooperam com o canal Antes de eu começar esse vídeo Tenho uma dica pra você, se liga aí O Papo Fuleiro Blackstone estou eu aqui Na sede do Papo Fuleiro Blackstone Na Praça da República, número 80 Tá ali ó Blackstone Mas eu venho aqui oferecer pra vocês, compadre, um grupo Um grupo no Telegram, você aí gosta de apostar Futebol, basquete, MMA Cara, este grupo tem uma porcentagem de acerto imensa lá no Telegram Rapaziada do Vapetip RJ Vapetip RJ Pai, os caras estão acertando tudo E vou te falar, compadre Eu acho que você está perdendo tempo aí Arriscando aleatoriamente Você aí que quiser apostar no Vapetip RJ Eu vou estar deixando o link aqui na descrição E vou deixar aqui em cima da telinha também Pra você poder estar dando uma olhada Forte abraço a todos Aí e Fui Pois Bem O bravo O mito de hoje Vem bem acalhar este título Vem bem acalhar este título É Por quê? Não conheço pessoalmente Não conheço pessoalmente E Esse cara se tornou conhecido Por um vídeo dele que viralizou Depois disso Ele voltou fazendo vários videozinhos É funkeiro É de torcida organizada É Gosta dessa coisa da mídia Por isso que ele está aqui hoje Neste quadro Vocês já viram É Vascaíno É lá do B É lá do B É lá do B É lá do B Mas eu não tenho casos Que eu tenha participado Porque ele é de uma outra geração Né? Geração Depois da minha Então eu nunca tive contato Só de ver Vídeos E de saber de histórias Então Mais uma vez Eu Canal Papo Fuleiro Peço a sua ajuda Porque o canal e as pessoas querem saber Se ele é brabo Ou Mito Mito Estamos falando hoje do Vem tranquilo É Quem é que não viu O vídeo do Vem tranquilo Não se afoba não Né? O cara lá Fez um mano a mano Com o rapazinho lá Que tinha xingado o pai dele E tal E depois disso Ele fez outros vídeos Né? Negócio de lado B Chegando no baile E tal Vamos pegar Vamos fazer Eu não sei se ele pega mesmo Não sei se ele faz mesmo Por isso Eu pergunto pra você Você aí Que é mais novo É da outra geração Que está curtindo baile funk ainda Que ainda está curtindo Torcida organizada Porque parece que ele faz parte da força jovem Me fala aí O Vem tranquilo Ele é brabo Ou é mito Deixa aí Nos comentários Pra que a gente possa Né? Seguir Com este quadro Hoje Dia 27 Seria o nosso lançamento Lá no Achismos Mas foi passado Para a próxima quinta-feira Então na próxima quinta-feira Você fique ligado Que eu vou jogar o link Da nossa entrevista Lá no Achismos Com Maurício Meirelles Foi muito bacana Muito Sabe Desenvolamos muita ideia Muita coisa boa Falamos muito Torcida organizada Mostramos o que é uma torcida organizada Realmente E eu acho que ficou muito bacana Vocês vão gostar Logo mais Às 20 horas Hoje Dia 27 Às 20 horas Tem nossa live Com Esse é o Bode do 229 Fila Torcida Yang Flu Bode do 229 Rua de Santana Valeu Fila Obrigado por ter aceitado O nosso convite Vamos fazer a super live Falando de muita coisa boa Participação do DJ Mustang É DJ Mustang Da ZZ Vai ser muito bacana Essa live Vai ter um somzinho E tal Você vai curtir Demais Cara Uma coisa Que eu quero deixar aqui Para as pessoas Que ajudaram Com o ticket Não sei Por que cargas D'água Hoje Pela manhã Eu Acordei Saí aqui Na laje Aqui Quando eu olhei Para o parque Estão desmontando Estão desmontando O parque Ninguém sabe o porquê Falaram que ia ser prolongado Né Tanto Quando a gente foi lá Desenrola Eles falaram que Que o parque ficaria aí Não sei o que aconteceu Realmente Mas O que nós vamos fazer Quem ajudou Com o ticket Da criançada Vamos reverter Vamos colocar Uma outra situação No dia das crianças Na distribuição E vamos ver Se a gente coloca Mais coisas O que a gente for A gente vai reverter Em doce Refrigerante E a gente reverte Em doce refrigerante Quero agradecer Quem cooperou Com o ticket Da criançada Não sei Por que cargas D'água O parque acabou Já que Dia das crianças Está aí batendo Na porta Teoricamente Teria que ficar Até o dia das crianças Mas Infelizmente Quando eu saio aqui Já estão desmontando O parque Eu ia falar Outra coisa também Eu ia falar Outra coisa também Ah sim Brabo mito Brabo mito Da jovem da ponte Parabéns Torcida jovem da ponte Preta É um passo gigantesco Que vocês estão dando Em nome E a favor Do movimento Torcida organizada No dia 20 No dia 20 de novembro Eleições na ponte Papo Fuleiro Fazendo a cobertura Exclusiva Das eleições O clima lá fora Rapaziada E vamos estar lá fora Torcendo para essa rapaziada Poder Estar entrando no clube Pela porta da frente E fazer um grande papel Para que seja um grande passo Para que as outras organizadas Para que outros torcedores Sejam ele organizado Ou comum Tome posse do seu clube Mas de uma forma Ordeira Pela porta da frente Pessoas capacitadas A estar ali Não é entregar a mão O clube Na mão dos brigões De quem não Não Na mão de administradores Na mão de advogados Porque dentro da jovem da ponte Tem isso Nas outras torcidas Também tem Advogados Administradores Professores Matemáticos Tem de tudo Em torcida organizada Então eu acho que a pessoa Que tem uma disponibilidade Que Tem a capacidade Né Intelectual Tem a capacidade De Fazer uma função Dentro do clube Vai lá, rapaz O clube é teu O clube é da torcida O clube é nosso Então Parabéns aí A galera da Ponte Preta O parque foi desmontado Mas o Dia das Crianças Continua Você que quiser ir Comprar rifa 21 975 517492 21 975 517492 Vamos Botar bastante coisa Nesse Agora vai ficar bacana Vai ficar bacana Vai ficar bacana Vai ficar bacana É só você ajudar aí Também Eu tô sem dinheiro Mas eu tenho um cartão aqui Eu posso tirar Dois pacotes de bala Vamos lá Compra aí Uma estação de BRT Uma estação de trem Metrô Eu vou buscar Também Eu quero comprar Um sacão de biscoito de fofura Show de bola Eu vou buscar Não precisa ser o dinheiro vivo não Pode lançar aí Pode comprar o produto E entregar O Papo Fuleiro vai buscar Do mais Vou ficando por aqui Um forte abraço A todos A Botafogo Tá embalado Fui Bom